Guilherme Cimatti hoje está conosco pra trazer as notícias do esporte, o grande destaque do fim de semana, com os campeonatos absolutamente já resolvidos, acaba sendo a movimentação administrativa e teve eleição no Santos, né Guilherme Cimatti? Bom dia. Tudo bem Pedrão, bom dia a você e a todos do Pulo do Gato aqui da Rádio Bandeirantes, eleição no Santos e um velho conhecido voltando à presidência do clube, Marcelo Teixeira eleito pra presidência do Santos no triênio de 2024 a 2026 e ele já fez várias declarações importantes aí neste retorno ao Santos, o principal desafio é claro que é voltar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas foi presidente em alguns momentos importantes na história do clube e agora volta com mais de 4.700 votos muito à frente de Maurício Maruca, de Rodrigo Marino, de Ricardo Agostinho e também de Vladimir Matos, o empresário volta portanto à presidência do Santos onde esteve entre 91 e 92 e depois entre 2000 e 2009, foi presidente do conselho, é uma pessoa muito importante dentro da política santista e traz muita esperança por parte dos torcedores do Peixe. Antes de falar sobre o que ele prometeu durante a campanha, vamos escutar a palavra de Marcelo Teixeira eleito novamente pela terceira vez presidente do Santos. Eu tenho muitos desafios, já enfrentei esses desafios, estou preparado para mais um desafio, é um desafio difícil, mas é um desafio onde nós vamos com a equipe, com o trabalho profissional, nós vamos desenvolver tarefas, missões e fazer do Santos mais uma vez um clube que dê orgulho ao seu torcedor. Marcelo Teixeira, portanto, Pedrão, algumas coisas que ele prometeu aí durante a campanha. Primeiro que foi uma coisa que o Santista está achando muito bacana, não vai usar a camisa 10 na Série B do Campeonato Brasileiro. Em respeito ao Pelé, ninguém vai usar a camisa 10 do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro nesta próxima temporada. O Santos que já não vai ter a Copa do Brasil, ou seja, fontes de renda importantes deixadas para trás aí. Vai jogar a Série B, claro que a renda é muito menor e também o Campeonato Paulista, mas sem a camisa 10. O Marcelo Teixeira se diz contrário em relação ao Comitê de Gestão, que foi criado em 2011 para dividir os poderes dentro da política Santista. Ele falou que não é a favor do Comitê de Gestão e também falou sobre a construção de uma nova arena para o clube. disse que isso não vai afetar nada, o rebaixamento não vai afetar nada nessa promessa de campanha, que vai continuar buscando ainda mais detalhes sobre o contrato entre Santos e W Torre. Portanto, Marcelo Teixeira, novo presidente Santista. O Santos está precisando de um médico, viu, para consertar todos os problemas aí. E tem um médico muito Santista e muito bom que pode...